Vai, FM, ligado em você, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Atitude. Estou chegando devagarzinho para dizer que hoje, o Atitude está do jeito que a gente gosta, viu? Hoje é dia de quebrar e amassar, sabadão gostoso daquele jeito, você que está em casa, você que está a caminho de casa, você que está chegando do trabalho, já aumenta o som, já afasta o sofá, porque as coisas só começam depois do Atitude. O final de semana só começa depois do Atitude. É quando você se arruma, se ajeita para fazer aquela agonia acontecer. E hoje, o programa está uma delícia, viu? Eu já posso dizer que a banda já é de casa. Acho que Bagassa tem algum contrato com a Rede Bahia, porque essa banda está sempre aqui, sempre que está lançando algo, sempre que está viralizando algo, está no programa Atitude. E é uma honra, mais uma vez, receber no palco da Atitude, rei do baile! Toda vida, o rei do baile na máxima, toda hora tem naquele pique. Vap, vap, vap! Ai, cara! Bagassa Produções é a firma, 0719-9207-6773. É o rei do baile, toda hora tem. Que ele pique, fala comigo, vai, vai! Bagassa Produções! Vamos deixar baixo, vamos deixar baixo. Podem ser aspirando, eu devo ver o meu contato. Vai, carinha! Mas contigo, amor, eu faço. Eu sou seu novinho no máximo. O meu copinho é um macho. Que te pega gostoso. Que me pega de quatro. Na minha casa é babu, 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 babu. Ai, carinha! Na minha casa é babu, 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 babu. E pira o babu, e pina, e pina, e pina, vai, vai, vai! E na sua casa é babu, 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 babu. Na minha tcheca é babu, 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 babu. Segura a viola, segura a viola, segura a viola! Ai, carinha! E na sua casa é babu, 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 babu. E na sua casa é babu, 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 babu. Você mesmo de casa tá escutando esse barulho? Tá escutando esse barulho? Dá o clima aí, Will! Dá o barulhozinho, Will! Placo, 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 placo. Ó o meu comando, quando eu vou fazer o placo, placo, você que tá em casa só vai virar o bumbum jogar pra cima só vai bater bunda bate bunda vai a porrada a porrada do braço o papo 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 9207 6773 bagaça produções é o rei do baile toda hora tem o rei do baile tem que dizer que é segredo pega a visão, pega a visão rei do baile, moleque vamos deixar baixo, vamos deixar baixo todas as piranhas eu confio no meu papo hoje eu vou fazer, mas contigo amor eu faço você é meu novinho, o meu boco e o meu macho eu te pego gostoso pra que ele fique sem simpatia na minha casa é papo, 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 papo gostoso na minha casa é babo, papo, papo bap o papo vento e nossa casa é ah ai Muito boa noite! Tem até Alex aí? Bota aquele negócio assim vermelho assim na sua sala Bota o radinho no ouvido Vem a banda, sensualizando, bem devagarzinho mesmo Bota você aí na frente Vai todo mundo pra bater bunda bonitinho Vá, devagar Vem a banda Bem devagarzinho mesmo Sensualizando Faz de conta que você tá falando Na ouvida de que tá ouvindo o Atitude agora em casa Vá Ai Calica Ai Calica Chegou o Rei do Balbo mais caro Ei! Placo, placo Placo, placo Placo, placo, placo Placo, placo, placo Placo, placo, placo Tudo pra frente, né? É tudo pra frente, né? Devagarzinho. Você gosta de ir devagar ou rápido? Na música. Na música? Sim. Quando a onda bate... É, na onda máxima. Mas quando começa a ir devagarzinho, é mais gostoso também, né? Você sabe. O placo, o placo, devagar. É, bom, no sentimento. Primeiro começa a ir devagarzinho. Isso, sensualizando naquele negócio assim mesmo. Vamos fazer organizadinho, organizadinho. Gente, não tá programado, não. Peguei ele de surpresa. Vá. Devagar. Sensualizando, bater. Devagarzinho. Isso. Devagar. Mas pro bagulho ficar mais gostosinho, você tem que fazer uma onda também de outra plaquinha, né? Você quer me comprometer? Eu quero fazer. Isso. Vá. Faz o passeio com o Pio. Tá bom. Devagar. Placo, placo, placo. Placo, placo, placo. Empina a bunda, Pio. É pra bater a bunda, Pio. Oi! Placo, 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 placo. Sente a porrada, vai, Pio. Com a mão no chão, com a mão no chão é mais caro, Pio. Com a mão no chão é bem mais caro, Pio. Isso, isso. Uma hora dessa da noite você já quer me comprometer na verdade. Com a mão no chão é mais caro. Vamos de música? Vamos de música. Bora, rei do baile no palco da Atitude. Minha algema, pai, vai. Ai, Calica! Chegou o rei do baile, o trem mais caro, não é segredo. Pagaça Produções. Música que tá batendo em todo canto. Onde você vai, você tá escutando o barulho de ai, ai, ai. E não é segredo. Acabamos revolucionando o amorzinho de todo mundo. Ei! Ai, ai, ai. Você mente bem demais, tu pisar. Eu peso na sua cabeça. E colocar minha boca atrás. Ai, ai, ai. Você mente bem demais, tu pisar na minha cabeça. Algema, vai, vai, vai. Meu gema, pai, vai. Meu gema, pai, vai. Meu gema, pai, vai. Meu gema, pai, vai. Vai, vai. Meu gema, pai, vai. Fica de quarto que a algemada é bem mais rara. Algemada é mais rara. Meu gema, pai, vai. Vai, vai. Meu gema, pai. Pôs tudo. Meu gema, pai, vai. Vai, vai. Segura a viola, segura a viola, segura a viola. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Essa é a história de bagaça. Ei! Eu tava no motel trancado com duas de vez. Apertando a forte e o licor 43. Fiquei impressionado e vou te contar agora. As duas pedindo de vez o quê? Vai, me bota, bota. Vai, me bota, bota. Bota tudo, né? Vai, me bota, bota. Bota tudo lá Vai me bota, bota Bota tudo lá Segura a viola, segura a viola, segura a viola Ai, Calica E não é segredo, você tá com sua madame em casa O maluqueiro ousado Só faz colar atrás dela e fazer assim, ó Faz a onda, vai Algeme, toma, toma Algeme, toma, toma Algeme, toma, toma Algeme, toma, toma Algema ela Algema ela Algeme, toma, toma, toma Algeme, toma, toma Algeme, toma, toma Algeme, toma, toma Algeme, vai, vai Algeme, vai, vai Algeme, vai, vai Fica de quarto que a algemada é bem mais cara Algeme, ela, algeme, ela Algeme, vai, vai Algeme, vai, vai Algeme, vai Os tudo Eu de papai, vai, eu de papai, vai Segura a viola, segura a viola 0719-9207-6773 Bagáça Produções é a firma Tá ligado, não é segredo De candeiras para o mundo, é o rei do baile Fala comigo, fala comigo, vai Ai, 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 com semente vim demais Ô, piso na sua cabeça Rei do baile perde isso, sem simpatia Algema, algema, é isso, isso Fica de quatrão, fica de quatrão pro homem Fica de quatrão pro seu homem Seu homem sou eu, o rei do baile O rei do baile Ai, calica Segura a viola, segura a viola, segura a viola E eu tava no motel Trancado com o Duarte de vez Apertando a forte E eu ligou 43 Fiquei impressionado E vou te encontrar agora Mais duas, pedindo em vez o quê? Vai, me bota Vai, me bota, bota Bota tudo, né? Vai, me bota, bota Vai, me bota, bota Bota tudo, né? Vai, me bota, bota Bota tudo, né? Vai, me bota O bagulho tá gostosinho O bagulho tá gostosinho Não é segredo Vai, me bota Bota, bota Bota tudo, vai Bota, bota 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 Bota Você trouxe a gema? Não trouxe a gema não Mas a gente é da pita Você sabe Da outra vez era o pirulito Aí, morreu, foi Não achou o pirulito Aí agora não trouxe Não acham gema aí não é bagaça Cadê cá que é só o gema? Tá difícil Tá no carro, vai buscar Cadê? Tem os meninos que estão Que viralizaram nas redes sociais Você sabe Trouxe Vem cá aí, cara e Miranda Vem cá Vem cá Aproveita o momento agora de vocês A DC tá bombando, viu, amigo? Tá bombando Os caras bravos Os caras bravos Os caras bravos Os caras bravos Tá rodando o mundo, viu? Além das comunidades, né? Tudo bem? Quero... Quem não conhece esses homens já ouviu falar Nessa igreja Aqui é o gordinho igual a mim, ó Mas é barril, viu? Errei dez vezes pra aprender a coreografia Foi mesmo? Dez Acredito A galera quando vê ouvido acha que é tudo fácil, mas... Não, é... Eu vejo... Só de olhar já falo logo Eu não vou Não dá, é muita técnica Muita técnica Muita técnica Vamos aproveitar que eles estão aqui no palco da Atitude Pra eles quebrarem e amassar contigo aí Vamos fazer a honra Bora Ícaro e Miranda aí com o rei do baile no palco da Atitude Ícaro e Miranda com o rei do baile, tá ligado? O rei do baile no palco da Atitude Ai, calica Chegou o rei do baile toda hora tem Não é segredo, não é segredo Fala pra elas, fala, fala Ai, 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 ai Com semente bem demais Tu pisar na perna Se pulou pra minha boca Ai, ai, ai Beijo, baile Algema, vai, vai, vai Algema, vai Algema, vai, vai Vai, vai Algema, vai, vai Algema, vai, vai Fica de quatro que a algemada é bem mais cara Algema ela, vai, algema ela, Ícaro Algema ela, Ícaro Algema ela, algema, algema, vai, vai Segura a viola, segura a viola Eu tava no motel Trancado com duas de vez Aperta da forte Fiquei impressionado E vou contar pra vocês agora As duas filhos de vez Vai, me bota, bota Bota tudo na nação Vai, me bota Segura a viola, segura a viola Pra ficar mais caro Um de cada vez agora Quem vai primeiro? Chegou o rei do baile na máxima Ai, 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 ai Você mete bem demais Estupida na minha cabeça E colocar minha mão pra trás Ai, ai, ai Você mete bem demais Estupida na minha cabeça Faz a onda, faz a onda, Pivete Vai, 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 vai Algema, vai, vai Algema ela, pisa na cabeça dela Pisa na cabeça dela, isso, isso Vai, vai, algema, vai, vai Algema, vai, vai Fica de quarto que algemado é bem mais caro Algema, algema ela, vai Algema ela, vai Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, 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 isso Algema, pai Algema, pai Segura a viola, segura a viola Vai, vai Algema, vai Icaro Faz a onda, Icaro Faz a onda Ai, ai, ai Você mete bem Estupida na minha cabeça E colocar minha mão pra trás Ai, ai, ai Você mete bem demais O rei do baile É pra fazer a onda, Icaro No máximo, no máximo Vai, Pivete, vai Algema, pai Algema ela, algema ela Algema, algema Algema, algema, algema Fica de quatro Que algema é mais caro Algema é mais caro Algema ela, isso, Pivete Algema, sem simpatia Pisa na cabeça dela, Icaro Pisa na cabeça dela, Icaro Pisa Vai, algema, pai Algema, pai Algema, pai Algema, pai Tem que estar respeitando o Pio Máximo, máximo de respeito Esse cara é brabo demais, viu Máximo de respeito Aproveita Já pra divulgar as redes sociais de vocês Pra galera que tá em casa O Miranda oficial Bombado estourado, viu De onde surgiu a ideia de criar os vidas Que eu vejo que vocês fazem bastante vidas E esse já viralizou Mas tem outros também que viralizaram, né Graças a Deus, né A gente vê essa ideia de fazer esse negócio A ondinha alenta e tal A gente juntou, fala a verdade Eu, Icaro e Breno Já pôde vir hoje Fez a onda, né, velho Fez a onda Breninho é o nome dele, né Beijo, viu, Breninho Parceiro também Alô, Breno É enorme, é Misericórdia Oh, misericórdia E você também A ideia é os três, né Sucesso, viu, meninos Eu quero ver mais vidas Bombando E mais Vinha mais vezes aqui na Atitude A gente postou um vídeo lá Agora Aprendi Agora, gente Eu errei dez vezes Eu contei dez vezes Porque o negócio Não dá, não Mas, assim Máximo de respeito, viu Eu tô velho Os meninos já estão novos Sucesso Se Deus abençoe Parabéns Por esse mais sucesso agora Com o Rei do Baile também Estourando aí E a galera fazendo a coreografia de vocês Obrigado, viu Tamo junto Beijo Tem que levar os homens pro show É, isso que eu ia falar Levar pro show Na verdade, eu tenho que aparecer Em um evento desse Mas eu não Pode gravar, não Não pode gravar, não Mas se você for no show Eu vou botar o palco do Prazer com eles Pra você, que é mais caro Todo mundo Corta isso Não pode ouvir Se você quiser, não Está ao vivo Amigo Como é que estão as coisas Os projetos As ideias Desde a última vez Que você veio aqui na Atitude Na época A gente estava falando Da onda do Pirulito Carnaval E aí passou Essa loucura de carnaval Tocando Não só aqui em Salvador Nos bairros Mas também Nas outras cidades E aí como é que está A vida agora de Dan De Rei do Baile Como é que estão as coisas Graças a Deus Os projetos estão fluindo Depois de Foi Pirulito Que a gente veio aqui Depois do Ratão Agora com Algeme Vapo Glória a Deus Tem duas músicas Que nós acertamos Já está no Viral Com duas semanas Já está no topo Do Viral Salvador Viral Aracaju Mais de 300 Visualização E glória a Deus O projeto está fluindo Isso é bom demais Porque a galera Veio o negócio estourando Mas não sabe o processo Não é amigo São quantas Quantas músicas Que se escreve Quantas noites Em perdidas Vai para um show Dorme em ônibus Dorme em outro lugar Até acertar E quando acerta Isso é importante Porque faz valorizar Todo o esforço Todo o trabalho A gente sabe que o pagode É gostosa ao mesmo tempo Mas também muito louca Porque estoura um negócio aqui E aí você já tem que estar pensando No que vem depois disso Você estourar uma coisa E tem que estar com outra coisa Na goma Porque também tem muito menino bom Então toda hora Sabe alguma coisa boa na pista Isso Máximo respeito A galera do pagode de Salvador E que vem aqui Que invade a atitude E sou apaixonado demais Mas vamos relembrar Os velhos tempos Não que a gente esteja velho Não é amigo Mas aquela A primeira música Que estourou assim No rei do baile A primeira música Que estourou Cara, essa é que eu vou trabalhar Essa é que começou Os contratos a aumentar Os shows a aumentar A bagaça a ganhar muito dinheiro A bomba está forte E também está pagando O cachê está dando certo O cachê está dando certo Se não tiver Sempre fala Primeira música que estourou A primeira música que estourou Vou botando tudo Te chamando de gostosa E eu sou maloqueiro mesmo Eu sou maloqueiro Mas faço tudo o que for Estou botando Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Que gostosa E eu estou botando tudo Te chamando de gostosa Estou botando Bota nela, fio isso, bota Bota, 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 bota Que gostosa Segura a viola, segura a viola E eu sou maloqueiro mesmo Sou cafajete Eu tô cafajete Cachorrão, não valeu nada Maluqueiro mesmo E eu sou maloqueiro Empina a bunda, empina a bunda Vai, vai Tô, tô botando E bota, 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 bota Que gostosa Bota, bota, bota Que gostosa Que gostosa Estou botando tudo Te chamando de gostosa Que gostosa Segura a viola, segura a viola Segura a viola E ela no E ela rende pra nós Que dá pros cria Que é doover Ela rende pra nós Que dá pros cria Que é doover Ela passa a lã Passa a lã Passa a lã E ela passa a lã Passa a lã Segura a viola. É o rei do baile. Fogo toda a vida. Segura a viola. Quer se envolver? Se envolve. Faz a onda, piu. Faça no pinto de Robocop. 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 Passa no pêndole, roubou o papel Pote, pote, pote Entra na piscina, me prende nas tuas pernas Vou te pegar, bô, 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 bô Bate bunda, bate bunda, isso, 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 isso Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, bô Banda, 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 banda Aí, caminha Segura a viola Quatro e meia da manhã, clareando o dia Dentro da piscina que eu peguei uma novinha Ela chafa uma de skunk, um ambrado uma da vó Na chacará de Daniel, empina a bunda e poque poque Pouque, 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 pouque Pouque, pouque, pouque Entro na piscina, bandeja, 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 bandeja Bandeja isso, bandeja que é mais caro, isso, isso, isso Vou te pagar, vou te pagar, vou te pagar Bandeja, bandeja, bandeja Eu tento até ficar quieto quando toco essas músicas, mas é gostosinho a onda, cê sabe. O bicho pega na chácara de Daniela. Na chácara de Daniela é sempre mais caro. Sempre. Vamo de música, Dan! Vamo de música, outra música nova! Bota tudo, vai! Ai, Calica! Chegou o rei do baile, o mais caro. Bagaça Produções. Bagaça Produções é a firma, não é segredo. Bagaça Produções! Não é segredo. Fala comigo, fala comigo, Tainá, vai! Eu sinto mesmo, eu gosto muito de fazer com barra fundo. Que me não virou com o rosto. Bota a porta e empurra tudo. Eu sinto mesmo, eu gosto muito de fazer com barra fundo. Com barra fundo, que me dá? Bota a porta e empurra tudo. Bota a porta e empurra tudo. Kit, bota tudo e rala. Bota nela, vai! Bota tudo, vai! Bota tudo, vai! Bota tudo, vai! Bota tudo, vai, seu cudo! Bota tudo, vai! Bota, 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 bota Eu gosto muito, sim Ela me chama de tchuc-tchuc Eu gosto muito, ó Seu puto Bota 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 tudo 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 Bota 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 tudo, vai ser o cudo Segura a viola, segura a viola, segura a viola Bota tudo, vai ser o cudo Ela sinta mesmo, gosta muito Você vou ver como Kit bota tudo e rala Bota forte, bota tudo Eu sei mesmo, eu gosto muito Bagácio a Produções é a firma Bota forte, borra tudo Kit bota tudo Bota forte, borra tudo Então toca, vai Bota tudo, vai ser o cudo Bota, boca boca Bota tudo Por trás. Por tudo. 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 De XRE, te deixo molhada. De 160, eu te deixo alucinada. Nós é Ratão Brown de KM, anota. Só botei, só botei, só botei. Você que tá em casa vai fazer o passinho, o passinho original do Vai e Vem. Na boa vai. Bloqueira vai. Bloqueira vem. Bloqueira vai, vai. Vem, vem, vem. Bloqueira vai, vai. Vem, vem, vem. Faz a boa, faz a boa. Vem, 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 vem. Bloqueira vai, vai. Vem, 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 vem. Bloqueira vai, vai, vem. Bloque, bloque, bloqueria. Bloque, bloque, bloqueria. Bloque vai, vai, vem, vem. Vem, vem, bloque, vem. Logo vai, 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 vem, 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 logo vai Segura a viola, segura a viola E é mais caro da rola com os barredeiras É mais caro da rola com os barredeiras Nós é ratão, não vê bicho com nada Nós é desacato e gosta de andar sem boca Senta o blog, 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 blog Senta na garupa, senta, senta, senta Senta na garupa, senta na garupa Senta na garupa, taxa estranha, me empada Senta blog, safada, senta, blog Segura a viola Nós é fachado velho, os alemão peida As mulheres viajam, nenhum homem rejeita De suante no pulso e o pinto na cintura Só não derrela, só não derrela Tu vai se envolver com o puxador da favela Só não derrela, só não derrela Hoje é no amorzinho com o puxador da favela Roça o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente Os pentes vão cozinhar, os pentes vão cozinhar Tu vai se envolver, puxa, 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 vai Segura a viola, segura a viola, segura a viola Você que tá em casa, vai fazer com o rei do baile no máximo Um passinho do coquilho original É o passinho do pino do coquilho No máximo, no máximo, faz a onda, faz Eu soco toda, eu soco toda Soco toda nessa bandida safada Todinha, todinha Soco toda, soco toda Soco toda, soco toda Soco, 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 soco Toda, toda, toda nela Soco toda, toda nela Eu soco toda nessa bandida safada Eu soco, 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 soco Segura a viola, segura a viola Só quem é 244 original tá ligado Que com o pé no painel é sempre mais caro Com o pé no painel é mais caro Aquele pique, não é segredo, não é segredo De cabeça pra baixo nós pisar no painel dela De cabeça pra baixo nós pisar no painel dela Taco tudo nela De cabeça pra baixo nós pisar no painel dela Taco tudo nela Taco tudo nela Segura a viola, segura a viola De cabeça pra baixo, nós pisar no painel dela De cabeça pra baixo, nós pisar no painel dela De cabeça, senta pro cara, ó Senta pro barredeira Senta pro barredeira Senta, senta pro barredeira Senta, senta Senta, senta Senta pro barredeira Senta, senta, senta Senta pro barredeira Se tá por barredeira Se tá por barredeira Que tá de soltinho no braço Eu tô precisando aí pra um show, viu? Tá, Piu Lembrando que a gente tá ao vivo no BFM BFM Sur e no canal do YouTube Tô precisando pra um show Vou me organizar Vou... Ó, o Oliver aqui é seu fanzão Fanzaço, olha Ele gosta do pagode da agonia Vou levar ele Meu filho, como é você dividir essa vida? Casado, né? A gente pode dizer que casado Mas as músicas e o mundo do pagode Atraem muita agonia Não, mas... Ela dança africanique Não é ciumenta não, né? É não, né? Não, não porque o não assim Frouxo, você tá com medo de falar Não, 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 é de boa Tranquilo, ela não liga, não Liga um pouquinho Mas você... Eu sou de boa, essa dor Não, isso é importante Não, é importante a gente falar isso Porque a gente vê Que por mais que seja o pagode Seja um momento que a galera curte muito É um trabalho Não deixa de ser o seu trabalho Assim como ela também trabalha com redes sociais Você trabalha com banda E dividir essa vida De entender que naquele momento Você tem que dar atenção aos fãs E ao mesmo momento E com o respeito do relacionamento É uma balança Não, é uma balança que... É de boa Às vezes alguém confunde as coisas Sim, sim E como é pra... Isso aí? Já aconteceu de você estar lá no show e a... Ah, pegando pirulito? Já, demais E aí? Bagação não resolve nada Não bota aqui na frente Em segurança no palco Vai ver bagação Vai pra frente Fica sem protogêna É uma agonia, né, amigo? Faz parte do... Não, faz parte Às vezes nós sai assim Pô, nós sai Vai na dancinha, né, pra trás Desfaça Porque não pode também Eu não gosto de chegar e pagar uma ideia Sim, não Eu prefiro evitar É um fã, né Tem que entender que... Na verdade, a vida que você escolheu é essa Então você tem que saber até como a gente se comportar Como a gente responder Porque senão o pessoal vem aí e ataca a gente Verdade Então não dá rio, meu amor Tem que ter a sabedoria de... Não, tem gente que é... Cara... Não, tem gente que apela Tem gente que apela Aí você fala... Não, você é casado Mas cadê a aliança? No dedo É, você quer... Você viu, piorou? É, mas quando... É... Eu acho que eu não sei qual é o pior Se é ver ou não ver Acho que é ver Piora mais Piora Então tá Vamos de música? Vamos de música Vambora Rei do baile no palco da atitude Sexta-feira eu tô chapadão de uísque E levei pro bequinho A bandida gostou Dentro do carro Não tenha medo Não tenha Tá melhor Tá melhor Passa a mão, vai, vai, vai Joga, joga, joga Gosta Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga, joga Não, 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 não Melhora Passa por isso Passa a mão nela Passa a mão nela Vai, 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 vai Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga, joga Segura a viola, segura a viola Oi? Custoso Ai, Calica É o rei do baile na máxima Reis do baile, moleque E ela tá acostumada a sentar no grau Fez o movimento e ela tá acostumada a sentar no grau Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, 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 relaxa. Segura a viola, segura a viola. Aika, lica! Pagaça Produções 0719-9207-6773. É o rei do baile de candeias para o mundo, que ele pique. Pega a missão. Ei, sexta-feira, eu tô chapadão de uísque, levei pro bequinho, dentro do carro, não tenha medo, tá melhor, passa a mão, passa a mão, passa a mão, joga, 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 joga. Joga, 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 jog O somata acerta no grau Desenvolvimento Relaxa o paladinho Relaxa 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 com tudo dentro Relaxa Com tudo dentro Com tudo dentro Relaxa Relaxa Ei Eu tô no paredão Você de longe me chimpando Contou pra tuas amigas Que eu sou o maloca do ano Ai Kaleca eu sou o seu maloca delícia Gosteoso mesmo É a minha penetrada Ai Kaleca Ai Kaleca Gosteoso mesmo É a minha na sentada Então relaxa 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 Vai 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 Então relaxa Então relaxa 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 Segura a viola Eu tô no paredão Você de longe me chimpando Contou pra tua amiga que o rei do baile é o maloca do ano Ai Kaleca eu sou o seu maloca delícia Ai Kaleca Gosteoso mesmo É a minha na sentada Ai Kaleca Gosteoso mesmo É a minha na sentada Então relaxa Então relaxa 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 Segura a viola Segura a viola Um, dois, três, sentando Sentindo aí Sentando Sentando Um, dois, três, senta vai Eita vai Vai sentando Setando Seita, senta, senta, sentando Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Vai sentão Vai sentão Viva Senta Segura a viola Gostava ativadão na chácara de Daniel Rolou as coisinha, só que o motel tava longe Pra fora só tinha o Celtinha no máximo Mas você sabe que nós a joga do cara não vai dar viagem perdida Que zorra de motel, ele tá longe da festa Que zorra de motel, ele tá longe da festa Entra de tudo, Celta Entra de tudo, Celta Entra de tudo, Celta Trepa de tudo, Celta Trepa de tudo, Celta Trepa, trepa, trepa Segura a viola, segura a viola Trepa, trepa, trepa Trava de tudo do celda, trava vai, trava de tudo do celda Segura a viola, segura a viola Que zorra de motel, vamos fazer o seguinte Que zorra de motel, vamos fazer o seguinte Que zorra de motel, ela foge, você vai fugir Você vai meter o pé comigo de HB20 no máximo Pagaça a produção Ei, foge de HB20, foge no HB20 Ela foge, ela foge, ela foge, ela foge Ela foge, ela foge, ela foge Foge no HB20 Foge, ela foge, ela mete o pé Ela mete o pé dando um baratino de HB20 Ela foge, ela foge Ela foge, ela foge Ela foge 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 FFM ligado e você, cara Já tá já quase chegando no nosso momento de ir embora Mas a gente não vai agora, não tem mais música pra ouvir Mas me conta Música na pista, batendo, já tá preparando o audiovisual Já tá esquematizando como vai fazer Daqui a pouco vai tá saindo clipe de algema pra galera Já tá produzindo Aproveitar o momento já pra poder Chutar a galera Breve, tá na pista, família A gente do São João Fadeu já tá na pista, o clipe de algema pra vocês E como é que tá vindo a São João? Já tá fechando o show? Já tá com a agenda aberta? Tá com a agenda aberta Fala aí o número pra galera ligar Você encontra o show do Rio do Baile Bagácia Produções Lembrar também que é o único vendedor do Rio do Baile Bagácia Produções Só tem um número pra contato com o show que é esse 719-9207-6773 Bagácia Produções A única firma Fala com o homem Agenda aberta Lembrando que é Bahia FM aqui Bahia FM Sul E também no canal do YouTube Todo mundo que tá assistindo a gente Já contrata, já liga, já leva pra fazer agonia No seu bairro, na sua cidade, onde você quiser Faz todo tipo de show, né? Todo tipo Casamento, aniversário Agonia Agonia Ah, esquece Como é que é a sua relação com as comunidades? Eu vejo que a galera curte Pra quem gosta muito de Paredão Tipo eu A galera consome muito, né? O seu som Colocando os paredões O som de carro Como é que é a sua relação com as comunidades aqui de Salvador? É isso Eu falo bastante isso Porque eu fico muito feliz É que em todas as comunidades que eu fui eu voltei Então é sinal que é bom Eu voltei mais de uma vez Então todas as comunidades que eu já fui dentro de Salvador Tenho respeito Tanto eu com o público quanto o público comigo É uma parada que é É inexplicável Você não consegue nem inexplicar Parada que é um sentimento É uma parada mil graus Eu acho que é todo um processo E o respeito que você ganha Que você dá também a galera Tudo isso aí E a galera se identifica, né? Com o ratão, no pagode É, porque é uma parada dos caras É um maloqueiro Só que tá pro lado de cá Sim Na pista aqui também Mesma ideia Quem mete sua dança Quem mete sua dança Quem não mete vai Na ondinha, né? Quem dança, dança Quem não dança faz igual nós Só se balança Já foi Vamos fazer aquele bloquinho Antes de ir embora? Vamos fazer o bloquinho Se joguem Quem manda aqui é você Rei do baile no palco da atitude Peu Sujo já, Peu Foge dançando Ai, Calica Chegou o rei do baile na máxima Pega a visão desse solinho Pega essa produção É o solinho do bumbum Ai, Calica Bom dia, princesa Por favor, senti na Centavus Cria Que te deixa forte Propossona o balão Descanque de camão Centavus Cria Centavus Cria Centavus Cria Centavus Cria Que te deixa forte Que... Que te deixa forte Que te deixa forte Que te deixa forte Centavus Cria Que te deixa forte Senta pros cria, que te dê bom dia, princesa Por favor, senta na mão Senta, 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 senta Segura a viola É o bloquinho do rei do baile É o bloquinho do rei do baile no máximo No máximo de respeito Ei! Pulsa a bunda pra direita Bunda pra esquerda Vou até sair da frente, mas vocês Menina, vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente Vocês três Vocês três, vai pra frente No máximo de respeito Todo mundo que tá em casa vai fazer o foge Dançando com o rei do baile Pega a visão Ei! Pulsa a bunda pra direita Bunda pra esquerda Faz a bandejinha A bunda, ela vem jogando Joga ela, joga, vai Oi! Foge dançando Foge dançando, 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 dançando Foge que foge dançando Foge dançando, foge dançando, foge dançando Foge dançando Oi! Foge dançando Isso, isso, isso Pega ela, pega ela Isso, 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 isso Foge dançando Secura a viola, só matei Vocês 3 aí Faz o bumbum de elevador O bumbum de elevador O bumbum de elevador Veja só o caco Faz o bumbum de elevador O bumbum de elevador O bumbum de elevador Veja só o caco Bunda sobe Bunda desce Bunda sobe Desce, desce, desce Bumbum, 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 bumbum Desce, Kaki! Desce, Kaki! Desce, 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 desce! 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 Nós é ratão! Nós é ratão! Nós é 244, um jacô super bichão! Nós é ratão! Nós é 244, um jacô super bichão! Nós é barredeiro e tu vai ser minha mochilinha! Vou te pegar gostoso no beco da favelinha! Nós é barredeiro e tu vai ser minha mochilinha! Ele no beco da favelinha! Vou te pegar! Segura a viola! Foi! Ai, Calica! Chegou o rei do bairro toda a vida, toda a vida! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Pega a visão! Pega a visão! Ei! De la bela mavela sabe que eu me amarro! É criminosa e gosta do privete, é caro! Quer dar pra torre, pro coroa e pro gerente! Roça, 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 de quebrada no meu pente! Roça, 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 roça! Roça, 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 roça O que é da pra torre, o curou e o poxerete Roça, eu te quebrada no meu pé Roça, vai novinha! Roça, vai novinha, vai! Roça, roça, roça! No meu pedinho! 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 Roça, roça! Segura a viola, segura a viola! Tô de sossego na favela, com meu seletor, né, Manu? Com o madão da natureza, tirando pra... Nela vim de Maria Groucha, se envolver com o paizão Tô sofrendo tudo na mulher dos alemão Tô sofrendo tudo, tô sofrendo tudo Tô sofrendo tudo na mulher dos alemão Tô sofrendo tudo na mulher dos alemão Tô sofrendo tudo na mulher dos alemão Tô sofrendo... Tô sofrendo... Olha... Com o instrumento dos alemão Tô sofrendo tudo na mulher dos alemão Tô sofrendo tudo na mulher dos alemão Segura a viola, segura a viola... E ela vem de Maria Groucha, se envolver com o paizão Ela vem de lá da favelinha, ela vem de lá da favelinha Se envolver comigo não é segredo Tô de sossego, tô com meu seletor na mão Acendendo um balão, cheirando E ela vem de Maria Gueixa, se envolver com o paizão Tô socando tudo, socando, socando, socando Soca, 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 soca Da mulher que eu sou, alemãozinho lá, alemãozinho lá, tá ligado? Dos alemão, dos alemão E eu tô socando tudo, tô socando tudo, socando Soca, 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 soca Só não faço esses passos que eu não tenho esses joelhos aí, essas meninas Amigo, tudo que é bom dura pouco, chegou no sorário Felizmente chegou no sorário Mais uma vez passa rápido, né? Passa rápido, tá gostosinho É, geralmente tudo quando tá gostoso E quando, é, tudo que tá gostoso passa rápido É, tudo que é gostoso passa rápido Difícil, aí vai ter que fazer de novo A vida do cliente não é fácil Não, nem um pouquinho Se fosse fácil também a gente não ia dar É, se fosse fácil não é Mais uma vez pra galera acompanhar, seguir suas redes sociais Número de contato e contrato Formelha todas as redes sociais é Arroba Rei do Baile Real O número pra contato é 719-9207-6773 Bagazza Produções é firme Acho bom já organizar essa gravação da música E aí, vai colar no clipe, Pio? Vou Vou dançar Vai levar o gema Agora, vai pisar na cabeça Ou é pra pisar na sua cabeça? É pra pisar na minha cabeça Pode pisar na sua cabeça? Pode Leva o do flex Quem é do flex? Eu já sou massageado Eu tenho um maçoterapeuta, meu filho Ele já deixa o negócio destravado aqui Deixa o pescoço mole Só pra botar o pé no painel Isso Pode, pode pisar Não tem problema não Tá lindo, tá lindo Por isso que eu te amo Agonia, gente de casa Obrigado pelo carinho Mais uma atitude do jeito que vocês gostam Agora vocês podem se arrumar Curtir o sabadão de vocês Curtir o domingão de vocês Não esquece de seguir lá os meninos Nas redes sociais Acompanhar Ligar pra contratar também Levar pro seu bairro Pra sua cidade Onde você quiser, tá? Obrigado por tudo Mais uma vez Sabe que eu te amo E a gente se encontra Não só aqui na Atitude Mas também nos eventos da vida Vários eventos Chamar os meninos pra encerrar o Gema Que é ao vivo Vem, ó Vem, ó Ícaro e Miranda Vem, meu filho Vamos encerrar a música que tá batendo aí, ó Em todos os paredões do momento, meu filho Agora é bom você Quem tem um feitiche assim em casa, tá? Compra agora A loja que vende ao Gema Agora vai se arrumar, né? Antigamente era pirulito Você comprou pop Agora Eu tô falando isso aqui Vou abrir uma loja, velho As coisinhas, meu Tá acontecendo Mas tá revolucionando O amorzinho das coisinhas Era o pirulitinho na boca Agora já pisa na cabeça Isso Eu acho que o amor Ele precisa ser inovado sempre É evolução Cada um com sua forma de amar Exatamente De gostar, de fazer Tem gente que gosta de um carinho a mais Tem gente que... Isso, e viva o sexo bruto É Eu não vou de carinho, não Tchau Beijo Tchau, gente de casa Vem, meninos Miranda e Ícaro com o Rei do Baile Beijo Tchau, tchau Chegou o Rei do Baile Eu Gema, vai, vai Eu Gema, vai, vai Vai, vai Eu Gema, vai, vai Eu Gema, vai, vai Fica de quarto que a Gema é bem mais cara Gema ela, Gema ela, vai Segura a viola Vai, 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 vai Eu tava no motel Brancado com duas de filhos Apertando a pote E o limpo 43 Fiquei impressionado E vou te contar agora As duas me levando o quê? Vai, me bota Bota, bota nela Bota nela, bota nela Vai, vai, vai Vai, me bota, bota Bota tudo, vai Vai, me bota, bota Bota, bota tudo, vai Vai, me bota, bota 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 Bota tudo, vai Vai, me bota, bota Vai, me bota, bota Aquele pique Máximo de respeito Foi bem Agora cinco minutos de putaria Putaria? Agora pode tudo Pode tudo Vou te contar agora